Fala, galera do Amilte! Hoje eu tô aqui com o Alexandre Rivenborn, dinossauro jurássico da internet, um dos precursores do Brasil disso tudo. Como é que você tá, AR? Fala aí. Tô muito bem, pô. Tô ótimo. Feliz de estar aqui com você, Bruno. Pô, um prazer danado, carinho danado por você, grande. Tanta gente, Bruno Fiorentino, Marcos Vetrás, falaram tanto de você que a galera falou, olha, o AR tem que aparecer. E aí queria justamente lembrar com você, saber de você, como é que começa a tua estrada aí no mundo digital. Sei que você foi um dos primeiros caras a bater pé aí e catequizar o mercado. Dá pra contar pra gente? Pô, é um prazer. Bom, primeiro, obrigado por me convidar. É muito legal estar aqui e acho que esse trabalho é bem importante pra gente poder registrar essa história e ajudar as novas gerações que não foram de vir. Bom, cara, a história é assim, basicamente eu me encantei com computadores muito cedo, né? Eu acho que eu sempre fui sempre fui ligado a essa coisa de botões, né? E quando eu vi o primeiro computador com um montão de botão, que era basicamente o teclado, aquilo ali me encantou, né? E aí, assim, foi natural pra mim, assim, desde que eu era moleque, né? De querer comprar um computador e começar a mexer naquilo e aprender, né? Self-made, porque não existia não existia internet pra facilitar, né? O aprendizado das coisas. Aprender a programar, aprender a desenvolver, né? Então, comecei trabalhando com basic, né? no início, né? Depois aprendi até Assembler, veja bem. Que ano foi isso, Rebemboi? Isso aí, rapaz? Pô, essa pergunta difícil, 1980 e... Não? É, isso aí. Outro século, né, cara? Não, até antes, um pouco. Eu tinha... Eu, com 14 anos, eu nasci em 68, né? Então, vamos lá. Você tem isso aí. Quando deu 82, eu já estava eu já estava desenvolvendo software, entendeu? Pra... Vendendo software que eu desenvolvi. Então, isso... Estamos falando de basic, cara. A época do Apple II, né? Foi o meu primeiro computador, né? Não era um Apple II, era um clone, né? Do Apple II, porque eu não tinha dinheiro pra comprar um Apple II. Ainda morava no Brasil. Era o Pineapple, né? Mais difícil. Pineapple II, né? E aí, enfim... É natural fazer engenharia de computação, né? Engenharia de computação... Eu fui a segunda turma, né? Na PUC, né? Engenharia de computação nasceu em 85, eu fui da turma de 86. Assim, estava na cara que era isso que eu tinha que fazer, eu não tinha a menor dúvida, né? E sempre achei que eu era empreendedor. Sempre achei que o meu negócio era desenvolver a minha própria história, sabe? Eu sempre fui uma espécie, assim, de maker, né? Tudo que eu queria fazer, eu me virava pra fazer, aprendia, desenvolvia, testava, dava método, método científico tupiniquim, pra aprender a fazer e fazia, né? tava na cara que... Eu não ia me enquadrar dentro das quatro paredes de um... De um... Ah, isto aqui é o que você deve fazer amanhã. Quem tem que dizer isso pra mim sou eu. Eu já... Muito moleque, eu já inventava nome de empresa, criava logomarca, entendeu? Então, esse era o caminho. Então, assim, engenharia de computação, veja, o que aconteceu... Tem uma coisa muito legal que é que a gente tem que estar no lugar certo na hora certa, né, Bruno? Pra aquilo que a gente quer fazer, né? Então, isso é a história dos barões, das ferrovias dos Estados Unidos, essa é a história do Steve Jobs, do Bill Gates, os caras estavam na hora certa, no lugar certo. E o que aconteceu comigo foram duas coisas interessantes. A primeira, eu terminei a engenharia em 1990 e, nessa época, se a gente for ler um pouquinho de história, tinha um tal de um collar que era presidente do Brasil e, aí, esse cara resolveu que ele ia abrir um mercado nacional pra indústria de tecnologia estrangeira, né? Isso foi uma coisa legal que ele fez, assim, porque, até então, o Brasil estava achando que ia conseguir fazer seu próprio computador, seu próprio Cray, seu próprio Moreira, né? E ele não saía, não andava. Claro que tinha algumas iniciativas interessantes e sempre teve a Cobra no Rio de Janeiro, né? Como um excelente mercado e tal, mas não dava pra competir com o Microsoft, Novell, IBM, DEC, né? Estou falando de nomes que nem existem mais, HP, vai! Não dava. Vai, agora. Sun, entendeu? Não tinha condição. Então, em 1990, o mercado abriu, estava se abrindo, na verdade, e eu tinha acabado de terminar a faculdade e falei, pô, não está na hora de ir para o mercado inventar alguma coisa, porque estava muito turbulento, tinha muita coisa ainda para se arrumar e tal. Então, eu resolvi fazer um mestrado. Aí, eu fiz o mestrado, permaneci na PUC, onde eu fiz o gerente de computação, por mais três anos. E aí, sim, durante esses três anos, a internet começou a surgir no meio acadêmico, né? Estamos falando de... Eu comecei usando bitnet, cara, X25, um negócio totalmente arcaico. É antes do modem que fazia barulho, tá? É antes disso. O pessoal hoje não sabe o que é modem, cara, mas depois a gente fala sobre isso. Pois é, exatamente. E aí, assim, os primeiros serviços de informação, golfer, depois procurem aí na Wikipedia, eu estava usando e eu tinha, por sorte, eu trabalhei como orientadora que passou um tempo fora do Brasil, durante o período do meu mestrado. Então, a gente tinha que se comunicar por um meio eletrônico. Então, eu comecei a usar muito FTP e e-mail, né? Que era o que tinha na época. Então, essa vivência com a internet começou comigo muito antes da internet surgir para fora do mundo acadêmico. Isso foi muito importante na minha história porque eu percebi o quanto aquilo ali mudava, acelerava, o quanto a gente podia produzir. Então, fast forward, de 1993, eu terminei o mestrado e aí resolvi montar a minha primeira empresa que basicamente trabalhava com TCP e IP, porque era o que tinha na época fora do mundo acadêmico, não existia internet, ainda não podia ser usada pelo mundo comercial que a gente chamava, mas redes Unix, que é o protocolo IP da internet, já tinha gente usando no Brasil, era o maior competidor na época da solução Windows NT. Então, quem não queria, quem não estava no mundo Microsoft estava instalando servidores de Unix, HPs, SANS, entre outros que tinham disponíveis na época. Então, eu comecei a trabalhar muito nessa área de tecnologia, contudo, eu sempre achei que o meu negócio era marketing. Então, vamos dizer, na verdade, a fusão dessas duas coisas, a infusão do fato de que eu sempre consegui falar sobre tecnologia com língua de gente, não com língua de tecnólogo. Eu sempre consegui me comunicar com quem não era de tecnologia e falar sobre tecnologia com esse mundo. Então... A R, só para te fazer um corte, desculpa, mas esse ponto é muito bom, porque você vê que você é um cara de engenharia, um cara geek, mas que você tinha esse olhar de marketing. E hoje em dia está muito em moda, muito sendo dito sobre o papel do cara de growth ou o cara de growth hacker e que esse cara, na verdade, ele é um brand de um cara de dados com um cara de criatividade. Então, de alguma maneira, você foi precursor nisso. Isso aí. Porque a gente pode ser uma única coisa, a gente pode ser um cara muito bom de tecnologia. Aliás, eu nunca fui muito bom de tecnologia, diga-se de passagem. Eu me lembro que nessa época eu estava trabalhando no IMPA, fazendo uma computoria para o IMPA, basicamente, era halftime, e estudo de matemática aí no Rio de Janeiro. E aí, a gente estava instalando umas máquinas em Onix e aí pintou uma máquina nova e, sem sacanagem, tinha uma pilha de manuais, Bruno, que devia ter um metro e meio. Eu olhava para aquilo e dizia assim, mas eu jamais vou ler um negócio. Eu não posso falar na terceira página. Agora, no relacionamento com os professores, com os alunos, com fornecedores, com visitantes, eu voava. Entendeu? Então, o meu negócio era realmente essa intermediação. Então, quando apareceu a web, eu estava no IMPA nessa época, a web nasceu antes da internet comercial. Ela nasceu ainda no mundo acadêmico. As primeiras páginas com fundo cinza nos HTMLs 1.0, quem usou, quem criou a página foram as universidades, foram os centros de pesquisa e foram as empresas que vendiam para esses caras. Então, realmente, você tinha uma ideia que não tinha a sua página, mas é porque ela estava interessada, não na Coca-Cola, ela estava interessada na Universidade da... na PUC, na Universidade de São Paulo. Entendeu? É isso. Então, a web apareceu como essa fusão, ela é claramente essa fusão, era na época, principalmente, porque você precisava saber do que acontecia por baixo para você poder fazer um website ou fazer a primeira conexão a um banco de dados para que a página pudesse ficar dinâmica e não ficar simplesmente uma página estática que você constrói uma a uma. Então, você precisava ter um pouco de tecnologia, você precisava ter tecnologia, na verdade, não um pouco, você precisava conhecer tecnologia e você precisava entender da linguagem fora da tecnologia, a linguagem do leigo, a linguagem do profissional, enfim, do acadêmico, no caso, do IMPA. Então, essa fusão ficou óbvia para mim. Assim, aquela empresa que eu montei que prestava serviço de TCP e IP pivotou logo quando apareceu a internet comercial para uma empresa de marketing na internet, para a primeira agência de marketing na internet, a web agency, na época, como a gente chamava, que nasceu a MLab. A MLab veio de uma empresa que eu tinha fundado chamado Planet, que nasceu fazendo TCP e IP, pivotou para a web, prestou serviços para a Mantel, prestou serviços para a revista internet, o outro, prestou serviços para a Volkswagen, prestou serviços para a Shoptime, para algumas outras, vamos dizer, precursores das primeiras páginas naquela época. e aí, quando o Marcos investiu lá como anjo e trouxe o Bruno, a gente mudou de nome, virou Media Lab, virou uma coisa maior e tal, e aí a gente, a história cresceu. Então, esse é o início. Incrível, hein? Incrível. Nem eu sabia, eu lembro da Planet, mas não lembra, não sabia desses detalhes aí, dessa questão toda. Marcos comenta muito, e o próprio Frentini falava sobre a tua catequização naquela época, sobre o que é o e-mail, para que ele funciona, você vai ter um, e é muito curioso, você estava falando um pouquinho dessas tuas experiências com a tua orientadora, você falava com ela por e-mail, por FTP, usava as coisas para transitar, os dados, as coisas que você tinha, que falar, que passar. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi um Mirc, um IRC, e é porque atualmente a gente fica muito embebido e acostumado no que está acontecendo, então é difícil se distanciar para você lembrar como é que tinha sido antes. E a gente trocava cartas, eu tinha um grande amigo que foi morar nos Estados Unidos, cara, sei lá quantas semanas eu esperava para falar com o cara, ou gastava uma nota de telefone para conseguir ligar no horário e tal. então, quando você começa a olhar para essas tecnologias e ver que existe um futuro, e é engraçado, porque depois a gente pode falar sobre isso, mas hoje é fácil você achar que era óbvio, mas não era óbvio não, porque muito do que você imaginava que seria a tendência, ela demora muito a acontecer, se você for olhar, esse ano está fazendo 25 anos de internet comercial no Brasil, e de fato, hoje as pessoas entendem que a internet é inexorável, mas até, sei lá, dois, três anos atrás, as pessoas pensavam que isso não era uma coisa assim tão sem volta, então, você olhar lá atrás e ficar apostando nessas coisas como você fez, pode parecer óbvio agora que deu certo, mas naquela época não era. Eu acho que aí está a grande oportunidade para todo mundo, eu acho que desde que a internet surgiu, o que aconteceu, na verdade, barateou e simplificou todo o processo de você criar algo, até a internet surgir como um canal de distribuição espetacular, global, com cada vez custos mais baratos, quanto é que custa hoje hospedar alguma coisa, quanto é que custava na época, nessa época, era mais caro e a infraestrutura não era tão adequada e também tinha muito menos gente na internet. Era fortunesco, você lembra dos domínios, o cara chamava de domínio próprio, lembra? Exatamente. Porque era uma nota, você ficava pendurado embaixo de uma universidade, de uma instituição. o primeiro domínio da revista Internet World foi debaixo de um domínio meu que estava debaixo do domínio da Embratel. Você está falando de 25 anos de lançamento na internet, eu estava lá no dia que foi lançado dentro do escritório da Embratel. Espetacular. É, momento histórico. Então, o que acontece? Depois do barateamento e essa distribuição e essa distribuição global, essa ampliação, não só geográfica, mas também da quantidade de gente que tem acesso, realmente agora, a cada ano, surge alguma coisa nova que uma nova geração de empreendedores, de pessoas interessadas em fazer algo, ou conhecer, ou trabalhar com, mesmo que você não seja empreendedor, você pode trabalhar com, você pode querer trabalhar, como você estava falando na entrevista com o Marcos, eu gostaria de trabalhar com marketing, tecnologia, então, vai ter gente que, por exemplo, vai querer trabalhar com cryptocurrency, ou vai ter gente que vai querer trabalhar com software as a service, ou vai ter gente que vai querer trabalhar com entrevista oficial como empreendedor ou como executivo dentro de uma dessas companhias, ou seja, hoje em dia, é inacreditável a quantidade de opções que você tem e todo ano surge uma novidade, surge alguma coisa que pode se tornar grande, pode ficar do tamanho que está, mas suficiente para poder dar mercado para muita gente, então, acho que isso é muito interessante, então, você vê, a minha geração fez provedores de acesso e fez as primeiras empresas de serviço para empresas, como foi o caso da Media Lab, a Media Lab era uma agência, ela trabalhava, era uma empresa de serviço que trabalhava para grandes marcas que queriam desenvolver seus websites, seus comércios eletrônicos, intranets, etc., foi isso que a gente fez para mais de 100 grandes empresas no Brasil, multinacionais, etc., agora, se você fast forward quatro anos, cinco anos, já teve uma outra geração que trabalhava com mobile, você for perguntar a Media Lab fez alguma coisa em mobile, nada, nada, a história da empresa terminou antes disso, a gente vendeu para um grupo mexicano e tal, que pivotou o business, mas quem veio quatro, cinco anos depois, os empreendedores de quatro, cinco anos depois, alguns amigos nossos, Anytime, etc., trabalharam, na sua história, tanto quanto a gente fez, os provedores de acesso, os hipnets da vida, e a Media Lab e tal, eles fizeram sua história em mobile, e assim, sei lá, dez anos atrás, eu acho, talvez um pouquinho mais, eu estava batendo o bumbo lá nas palestras lá do Paindea, vou dizendo assim, galera, rede social não é a única coisa que existe, porque dois, três anos antes, estava todo mundo querendo fazer The Next Rede Social, o próximo Facebook, Twitter, o que fosse, então eu falei, cara, tem um tal de software as a service, porra, maior business, software as a service, tem um monte de gente fazendo software as a service, então você vê, são várias ondas de novidades que foram construindo, foram surgindo ao longo dessa história, só pelo fato de a gente ter atingido uma audiência global com custos cada vez mais baixos, né, e aí você está criando coisas em cima disso, né, seja via browser, seja via aplicativo mobile, né, A RD, deixa eu te perguntar duas coisinhas, a primeira, a primeira é só uma informação, o Duton, o Rafael Duton esteve aqui, né, veio bater um papo no Amilt, da Anytime, é um cara que eu gosto demais, e ele fala muito sobre esse momento, né, quando o mobile começa a aparecer, e como é que, né, as pessoas encararam esse troço, e a segunda coisa que eu ia te perguntar, na verdade, é uma pergunta, é, o que você, assim, olhando para trás, lá, para a MLab, aí pontuar só também, que a MLab foi a primeira e a grande, maior produtora de sites brasileiros, né, de sites brasileiros, né, era uma produtora brasileira, muito bem sucedida, né, da qual o Ribemboy, o Bruno Ferentino e o Marcos foi atrás, foram sócios, eu queria só te perguntar o seguinte, o que que, o que que naquela época era, tinha de bom e o que que tinha de, de ruim, assim, a tua visão? Do ponto de vista da empresa? Qualquer ponto de vista. Não vejo nada de ruim, a sua visão boa, era o pioneirismo puro, né, assim, a conquista do Velho Oeste, né, a gente estava falando sobre um assunto que ninguém conhecia, olha que legal. Era um deserto, né, cacto feno rodando. Isso, exatamente, muito legal. Bang, bang, Lina. Muito legal. Eu acho que hoje em dia, isso é uma coisa que, acho que a geração nova, apesar de ter outras, outras possibilidades, como eu estava falando há pouco, ela tem menos, menos, não, eu não vou falar isso, não, porque, por exemplo, cryptocurrency também é um mundo velho oeste, você vai falar sobre cryptocurrency para uma pessoa da minha idade, você vai ter que contar a história completa. Então, eu acho que é isso, eu acho que, mas a gente tinha um, a gente realmente teve um gap gigante, sabe, para educar, para educar, para romper, para educar, o que é o mundo da distribuição do átomo para o mundo da distribuição do bit. Então, realmente, isso foi muito legal, a gente teve umas oportunidades, eu e Fiorentino, fizemos umas reuniões, assim, históricas, tipo, Abril, naquela época, era o segundo maior grupo de mídia do Brasil, só era atrás da Globo, a gente teve reunião com toda a diretoria e presidente da Abril, entendeu, para falar sobre o que era internet. Então, isso era um exemplo, teve vários, como esse, onde pessoas... Você teve, pelo menos, uma reunião melhor, eu tive uma, fui ter uma reunião com o senhor da Abril e no táxi em São Paulo eu fui assaltado, perdi meu relógio. Eu tive uma reunião com todo o grupo diretivo da Folha de São Paulo antes da criação do UOL, quando os caras estavam começando a bolar o que seria o UOL. E numa de ouvir vocês, a R. E numa de ouvir vocês enquanto caras que estavam mais antenados e podiam levar para eles algum tipo de informação. Exato, exatamente, a gente tinha a nossa visão, a gente estava certamente falando com outras pessoas também e o legal era isso, é que a gente estava naquele momento e tinha uma outra coisa também, que é o fato de que o Brasil não estava tão longe, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente enxergava, a mídia lá, por exemplo, a gente olhava para as produtoras, como eram chamados na época, aqui nos Estados Unidos a gente não estava atrasado, em nada. Agora, do ponto de vista de infraestrutura, a gente estava um pouquinho mais atrás, mas não uma vida atrás, como acontecia até então. Então, porque, novamente, a tecnologia, a internet se espalhou com tecnologias acessíveis, você não precisava investir em torre para distribuir sinal de celular no país inteiro, para você poder começar a ter o LTE, o 3G, o 5G agora, você botava um roteador da Cisco, você colocava um modem barato, você colocava um computador qualquer um, e você andava. O problema nosso era que a gente não tinha linha telefônica, isso era uma coisa que naquela época tinha muito pouco acesso à linha telefônica, então, aquilo foi um momento difícil, que eu acho que deu uma segurada no crescimento da audiência, da internet, o que, por sua vez, segura, também segurou um pouco o interesse das empresas de entrarem. Agora, certamente, teve uma questão do estouro da bolha, vamos dizer, um pouquinho adiante, o que era a bolha? A bolha era que, enfim, todo aquele movimento alimentado pela imprensa, de que vai mudar o mundo, a internet vai transformar o mundo, como realmente transformou, a gente está vendo isso hoje, talvez estivesse um pouco antes da hora, mas não por conta da tecnologia, acho que é mais por conta da audiência. Se a gente conseguisse espalhar a internet mais rápido do que foi espalhado, acho difícil, porque foi bastante rápido, mas uma rápida que foi espalhada, a gente teria transformado, teria visto essa transformação acontecer. A R, você chegou na bolha, vira e mexe as pessoas mais antigas, como eu, trazem a questão da bolha. Quem é um pouco mais novo, não passou, de repente ouviu falar, se botar lá na Wikipedia vai aparecer, o que foi a bolha, mas é interessante a gente falar um pouco sobre ela, porque vira e mexe dizem que vai ter outra, e vai ter naturalmente, porque o mercado é um pêndulo, que a hora está mais otimista, a hora está menos mais pessimista, ele fica se ajustando, mas você foi falar da bolha e você falou sobre a mídia, e é curioso, porque a bolha acontece 4, 5 anos somente depois do início da operação da internet comercial no Brasil. A bolha ali de 2000, 99, 2000, se a gente considerar que a gente começou a operar em 95, você vê que em 4 anos a gente saiu meio que do zero até extrapolar, estourar esse troço e havia a bolha. Naturalmente que a bolha começa nos Estados Unidos, é bom dizer também, ela estoura primeiro lá fora, com uma série de valuations e de expectativas que naturalmente não foram cumpridos, e até formas de você montar negócio, criar negócio em cima de dados ou métricas não tão substanciais, que era o que acontecia, até acontece até hoje. Mas você vê que em 4, 5 anos a coisa vai de 0 a 100, estoura e volta. Então foi uma coisa extremamente volátil, extremamente rápido. E vamos ver quando eventualmente tem uma nova. Você acha que a gente pode estar eventualmente perto de uma nova? Como é que você vê hoje essa situação? Bruno, eu não sei, na verdade, o que aconteceu naquela época, que a gente chama de estouro da bolha, tem muito mais a ver com uma questão, eu diria, muito mais a ver com uma questão de investimento em empresas que não tinham audiência pronta. Essa aqui é a questão. Nada do que foi investido na época do pré-bolha era errado, só estava na hora errada. Então a gente tinha e-commerce de supermercado, Instacart, você tinha Instacart na época que estavam na hora errada porque não tinha ainda audiência pronta. Então eu acho que o erro ali tem muito mais a ver com o mundo do investimento financeiro, do aporte de capital em empresas que ainda não estavam preparadas para ter audiência que elas prometiam ter, que elas imaginavam ter, do que efetivamente um erro de entendimento de necessidade de mercado, etc. Não, acho que a gente experimentou naquela época entre 1995 e 2000 várias coisas que hoje em dia se provam úteis. Só para te perguntar uma coisa, você não acha que naquele momento todo mundo queria acreditar que aquilo lá era verdade? Sim, 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 mas é isso, eu acho que tem uma... É, mas isso é típico dessa dinâmica da bolha, em que uma coisa alimenta a outra que alimenta a outra. Então, é claro, a imprensa dizendo o mundo vai mudar, os investidores querendo colocar dinheiro em alguma coisa nova que vai mudar o mundo, com múltiplos incríveis e um monte de empreendedor cheio de energia saindo das universidades. É isso, acho que é normal. A gente não entrou nessa, a Media Lab trabalhava para a empresa Brick and Mortar, a gente tinha empresas, a gente tinha como cliente empresas do mundo tradicional, do mundo fora.com, como a gente chamava naquela época. E aí tudo certo, para nós não teve um impacto... Não chacoalhou, né? Não chacoalhou tanto, né? É, não chacoalhou tanto. Agora, sim, aí quando estourou a bolha, aconteceu que as empresas caíram na realidade que não precisava fazer com tanta urgência, vamos dizer assim. Não tem tanta urgência de eu construir o melhor site do mundo, fazer minhas experiências com e-commerce, como algumas fizeram, porque o mundo não vai mudar tão rápido, como se dizia até três meses atrás. Eu acho que nesse sentido foi um desafio importante para o mercado. Agora, acho que é um aprendizado, tem a ver com questão de investimento, né? Aqui também não é para todos, né, Bruno? Você vê, quem desenvolveu negócios e contava com o crescimento orgânico naquela época, continuou existindo, não sofreu tanto. Por quê? Porque a gente não tinha um capital gigante para dar satisfação, investidores para dar satisfação, investimentos enormes que faziam com que o burn rate fosse gigante a ponto de acabar o dinheiro e ter que fechar as portas. Porque, novamente, quem estava crescendo num mundo orgânico que não teve acesso a esse capital da bolha, ficou bem. Você, quando... Quando é que você sai da Media Lab? Quando é que a Media Lab deixa de fazer parte da tua vida? Cara, a gente vendeu a empresa em 2000, pouco antes do estouro da bolha, no Brasil, já havia estourado nos Estados Unidos, pouco antes da gente sentir isso no Brasil, para um grupo mexicano e eu permaneci lá. Eu fiquei três anos como executivo da Neores, que era essa empresa que acabou sendo sediada no México e eu permaneci lá porque eu tinha muito interesse em conhecer o mundo de consultoria, eu entendi que eu era um cara B2B de conteúdo e achava que consultoria era o meu caminho. Então, eu permaneci e foi uma experiência interessante também ver uma nova startup de uma empresa aí já global, porque a gente está falando de Argentina, Chile, Venezuela, naturalmente Brasil, Espanha, Portugal, México, claro, que era a maior contingente, porque a empresa mexicana que nos comprou com sede na Glória, então, foi uma história interessante. Aí, fiquei na Neores esse tempo, saí e fiz um sabático, estava um pouco cansado de internet, já era, tinham sido 10 anos pensos, e aí depois eu fiz a, depois desse sabático durou um pouquinho mais que um ano, durante o sabático foi um período de ócio criativo, vamos dizer assim, pensar o que vai ser o próximo passo e eu tinha uma curiosidade muito grande de experimentar, lidar com o consumidor, apesar de saber que eu era um cara B2B, mas eu queria entender o que era isso e sempre muito ligado a conteúdo, Bruno, sempre achei que eu sou mais conteúdo do que negócios, eu sou menos um business guy e mais um cara de conteúdo, e aí eu olhei para os meus desejos novamente, e aí eu disse, poxa, tem tanta coisa que eu queria aprender na vida, filosofia, história, literatura, tanta coisa legal, música, tanta história legal para se conhecer, e aí eu pensava, eu via, de vez em quando saía no jornal esses grupos de pessoas que se reúnem na sala e aí trazem para falar, era muito comum naquela época, poxa vida, eu não tenho amigos para formar um grupo, eu não conseguia, eu perguntava para os meus amigos, um não tinha tempo, outro não tinha dinheiro, outro não tinha interesse, você tinha ali, conseguia juntar um grupo para formar, para fazer aqui na minha sala, então eu falei, eu não devo estar sozinho nessa, deve ter espaço para se montar um lugar onde as pessoas vão e tem um cardápio de cursos, e foi aí que nasceu a Casa do Saber, eu tive essa ideia, e aí por coincidência um grupo em São Paulo pensou a mesma coisa e montou a Casa do Saber, mais ou menos um pouquinho antes de eu começar a me mexer, e aí eu pensei, vou fazer uma outra ou vou lá conversar com os amigos paulistas, e aí eu fiz isso, eu abri as portas lá em São Paulo e trouxe a Casa do Saber, na verdade tinha um outro grupo de sócios cariocas e mais a Casa do Saber de São Paulo, e a gente montou a Casa do Saber no Rio de Janeiro, então não era um projeto com fins lucrativos, novamente, não era eu business guy, era eu content guy, interessado no conteúdo a fim de fazer os cursos, e give back um pouco para a cidade, para o Rio de Janeiro, fazer algo pelo Rio de Janeiro, e a gente montou a Casa do Saber com esse espírito de uma empresa sem fins lucrativos que tinha como objetivo espalhar, espalhar conhecimento que até então estava muito dentro dos cilos das universidades, então, na verdade, o que a Casa do Saber faz é trazer aquele super professor que encanta os alunos e transforma cabeças nos seus alunos na universidade para fora do silo e poder contar, falar sobre aquilo que eles entendem muito para uma plateia, para um público que vai deliciar com isso, então, a Casa do Saber é isso, é isso aí, até hoje, funcionando no Rio de Janeiro, firme e forte, São Paulo também, e foi um projeto lindíssimo, adorei fazer e me dediquei vários anos para montar a Casa do Saber, foram cinco anos de história para montar, fora depois o conselheiro de vários, vários anos. Meu pai, vou te contar um negócio curioso, meu pai era artista plástico e a gente morava ali do lado onde a Casa do Saber abriu, a gente morava entre a Garcia e a Aníbal, ali na Barão de Chaguaripe. Meu pai sempre foi um cara que lia muito, adorava, tinha biblioteca gigantesca, ele ficou em êxtase, quando a Casa do Saber abriu, ele ficou em êxtase, inclusive, ele ganhou vários da gente, o presente de aniversário dele era alguns cursos, e o meu irmão uma vez foi ver não sei quem lá e saiu maravilhado, então, é muito legal ver, só depois eu fui saber que você estava metido nessa, mas eu assim, sem viés, eu vi como foi legal para esse pessoal que gostava e realmente, meu pai não era um cara de grupos, então, ele era um cara que estudava muito por si próprio e eu lembro que como para ele foi uma espécie de um bálsamo saber que tinha algum lugar ali que ele podia chegar lá e trocar, e aprender, realmente com uma galera muito alto nível muito alto nível. A história da Casa de Saber é belíssima, tem mil casos para contar e foi muito legal ter novamente feito um espaço físico, eu saí do beat, do B2B, do serviço, e continuei em serviço, mas agora num espaço físico, algo que eu precisava garantir, que o ar-condicionado estava funcionando, que as luzes estavam no ar, que o aparelho de som estava de acordo, o microfone estava funcionando para o professor poder dar uma aula espetacular, tudo tinha que funcionar e agir até porque horário para abrir, isso tudo era... E a galera aqui é uma galera mais exigente, a galera mais sofisticada. Sofisticadíssimo, muito exigente, muito legal, foi muito bom, muito bom ter feito. Então, essa acho que é uma história que, assim, novamente reforça, essa ideia de que a gente pode construir uma vida atrás daquilo que nos apaixona, e acho que a Casa do Saber demonstra isso, como é que eu tinha essa vontade de me aproximar disso, e, novamente, Maker, foi lá e... Vem cá, e aí o que aconteceu? Depois, quando é que você sai? Eu sei que você está aí, não está mais no Brasil, o que acontece aí? O que você está fazendo hoje? Bom, depois da Casa do Saber, a Casa do Saber, na verdade, continua firme e forte, eu fiquei sócio até quando vim para cá, porque aí não fazia mais sentido eu continuar conselheiro de uma Casa do Saber, no Rio de Janeiro, não morando mais aí. Certo. Não, depois da Casa do Saber, eu fiz uma empresa de telemedicina, porque, assim, novamente, atraído pelo desejo de fazer algo interessante, o que tem telemedicina a ver com saber, filosofia, e o que tem a ver com website, nada, então... Isso faz muito tempo, Que ano foi isso? A Prolaudo nasceu em 2008, 2009, mais ou menos, é. Então, o que foi isso? Eu terminei o ciclo, vamos dizer, de montagem da Casa do Saber e fui procurar o Next Trouble, e aí eu fui conversar com o meu guru, o César Talinda, que foi meu professor na PUC, um cara que trabalha muito na área de empreendedorismo e tal, e ele falei, César, eu estou querendo achar um próximo negócio, o que você tem aí de empreendedores que você tem conversado para eu poder fazer junto? E aí ele falou umas quatro ou cinco projetos que ele estava vendo e um deles era dois médicos radiologistas que queriam montar uma empresa de teleradiologia. Eu falei, pô, teleradiologia, eu falava sobre isso das minhas palestras lá atrás para a Mantel. O que é isso mesmo, hein? É laudo à distância, né? Ele é. Eu falei, pô, mas não tem ninguém fazendo isso no Brasil até hoje? Não, não tem ninguém fazendo isso. Tem gente fazendo isso nos Estados Unidos? Tem. Eu falei, eu quero fazer isso aí. Porque, cara, é o top greenfield provado, sabe? Essa é outra coisa. Eu não sou um cara para tomar muito risco, apesar de ser empreendedor, o meu risco vai até um ponto. Então, o greenfield provado é o greenfield no Brasil, mas que não é greenfield nos Estados Unidos, né? Então, já existiu naquela época, 2008, duas empresas aqui nos Estados Unidos já listadas na Nasdaq, que estavam vendendo o laudo à distância para a radiologia, né? Então, eu falei, pô, isso é um negócio interessante. claro que o Brasil, nesse caso, atrasado oito anos, tinha algumas coisas diferentes, né? Que foi o processo de aprendizado que a gente teve que fazer para entender a dinâmica do mercado de saúde no Brasil, diferente do mercado de saúde nos Estados Unidos, né? Entender como é que você cria um mercado, uma necessidade para um serviço numa dinâmica diferente, né? Do que já havia sido provado até então. Então, eu acho que esse foi o grande desafio da Prolaudo, novamente, foi pioneira, primeira empresa de de teleradiologia, né? No Brasil, de descobrir, assim, para entender e fazer um depar, né? Entre aquilo que funcionava, funciona no mercado americano para aquilo que vai funcionar no mercado brasileiro em função da diferença da estrutura, né? Do mercado de saúde, né? Mas, vencemos, a gente construiu um negócio, novamente, foi um trabalho de criação de cultura, então, novamente, bem parecido com o que foi a história da Media Lab, né? Lá atrás. Então, a gente teve que começar a bater na porta de hospitais e clínicas que têm serviços de radiologia, fazem exame de tomografia, ressonância, raio-x, e dizer para esses hospitais e para essas clínicas que, olha, agora você pode contratar um serviço que vai te oferecer o laudo à distância, ou seja, você não precisa mais ter um médico contratado na tua equipe, você não vai mais de manhã chegar e entrar na sala de laudos, onde estão os médicos ali, tocar no ombro do médico e dizer oi, bom dia. Ele não vai estar lá, ele vai estar em algum outro lugar, mas ele vai prestar o serviço de laudo para você. Então, a gente tinha que vencer várias questões de credibilidade. Primeiro, o que é a ProLaudo, uma empresa nascente, os meus dois sócios radiologistas eram muito novos, recém saídos da residência de medicina, então não eram pessoas conhecidas, então tinha uma questão de credibilidade da empresa, que é normal quando você funda uma empresa nova, tinha uma questão de credibilidade do radiologista, quem é esse radiologista, ele tem competência para prestar o laudo para mim, tinha uma questão de credibilidade no serviço, esse negócio de laudo à distância vai funcionar, se eu mandar minhas imagens elas vão chegar e eu vou receber o laudo no tempo necessário para poder entregar o laudo, por exemplo, para o médico da emergência, quando o assunto é, precisa de uma resposta rápida, então todos esses senãos faziam parte de um trabalho de aculturamento que a gente teve que fazer em hospitais e clínicas no Brasil, que ainda não tinha ninguém fazendo telemedicina, hoje em dia a gente está vendo em função da Covid a telemedicina para o consumidor, a telesaúde, mas a telemedicina já existe, desde mais ou menos aquela época, a Prolaudo foi um exemplo com a teleradiologia, teve exemplos também com outros exames no mundo B2B, mas antes de 2008 ninguém fazia isso assim no Brasil, então foi um outro trabalho, uma outra história bem interessante, que era construir um novo mercado, e aí tudo, Bruno, até preço, quanto é que você cobra para esse serviço? Não tem paralelo, não tem benchmark no país, para você saber como é que funciona, claro, a gente estudou as 20 empresas americanas que estavam fazendo teleradiologia naquela época, inclusive as duas que estavam listadas, e fez parcerias, inclusive, com uma delas, mas a gente tinha que adaptar tudo a uma realidade brasileira, então é uma história legal também que mostra que isso é possível. E aí, quando é que você muda? Quase cinco anos atrás, a gente decide como família empreender uma história fora do Brasil, cara, mudar a família foi minha quarta empresa, é isso? Mídia Lá, Prolaudo, e agora essa história aqui, em integrar para os Estados Unidos, então a gente está aqui hoje e o projeto é, eu continuo trabalhando muito para o Brasil, ao longo dessa história inteira, eu fiz muito trabalho para empreendedor, tanto voluntário, na Endeavor, fui mentor durante dez anos, em aceleradoras, 21212, do Tom, que você já citou, também fui mentor para eles durante muito tempo, então sempre tive muito prazer em ajudar, em devolver, e poder pensar junto com os empreendedores os desafios que eles têm, o meu, sempre fui muito ligado na questão estratégica, a minha intuição vai muito nessa linha, da estratégia, dos porquês dos negócios e também na questão de governança, uma preocupação muito grande e quando eu enxergo que muita empresa falha, não porque não existia mercado, não porque o produto não era bom, mas falha porque os empreendedores têm dificuldade de lidar com eles mesmos, com seus investidores e tal, entre si, então uma questão de governança também, sempre foi uma, sempre tive muito ligado a isso e como é que a gente consegue resolver, equacionar, estratégia e governança para dar velocidade para os negócios, então o que hoje eu faço é isso, eu presto muita consultoria para mentoria e consultoria para startups e pequenas empresas nessas linhas que eu falei. E aí qual é a próxima parada, R? O que dá para esperar de você aí porque eu andei sabendo que você está pensando em coisa. Cara, eu nunca paro de pensar, então é normal, novamente, como um cara de conteúdo, estou muito impressionado com esse negócio de computador eletrônico, parecia chovendo molhado, mas na verdade é que a gente construiu os primeiros comércios eletrônico do Brasil lá atrás. É isso que eu ia falar, cara, é isso que eu ia falar, vale lembrar disso. É, Brasif, Opeco, ninguém nem sabe dessas coisas, Sony Music, o primeiro Duty Free, que você comprava num carrinho de compra e marcava a data que você chegava de avião para poder estar a compra já preparada para você, foi a Media Lab que fez. Então tem umas histórias interessantes, o Visa Mall junto com a Visa, com a Visa Net, foi outra história bem legal. Mas, assim, eu acho que, novamente, o mundo precisava de audiência, eu precisava de gente ali dentro para efetivamente revolucionar, e o comércio eletrônico está demonstrando. Ainda é, quer dizer, já é muito grande, mas ainda é uma menor parte do comércio. Eu acho que nunca vai ser 100%, mas ele vai ter uma abrangência maior, e a gente, nessa história da pandemia, percebeu isso. Pode ter e vai ter uma abrangência maior no share of pocket, no uso dos nossos recursos. A gente vai usar mais, vai comprar mais, vai adquirir mais através do comércio eletrônico. Então, esse é um tema que me interessa. Eu tenho olhado, tenho estudado isso com detalhe, e muito ligado a esse tema dos dados. Como é que a gente pode efetivamente usar o data analytics, o data science e a inteligência artificial, o deep learning, para que você possa ter modelos melhores. Então, eu acho que esse é o mundo que está me interessando, ainda não tem nada preparado. E eu, novamente, vou trabalhar sempre juntos, vou sempre combinar, como combinei com o Bruno, com o Marcio, como combinei com os meus dois sócios na radiologia, o Felipe Moraes e o Felipe Nirenberg, como combinei com todos os sócios da Casa do Saber, não vou citar, porque tem muitos. Agora, é isso, a gente está pensando, estudando muito esse tema nesses últimos anos. Eu acho que esse seria um próximo passo interessante. E aí, uma coisa mais focada Brasil, Estados Unidos, como é que você imagina isso? Eu acho que não tem necessariamente uma geografia, não. Acho que tem várias coisas que estão rolando, várias coisas interessantes para se fazer. Você pode pensar em serviço, você vê a quantidade de gente que hoje tem dificuldade de fazer o comércio eletrônico funcionar. quantidade de gente no mundo tradicional, as lojas que estão sofrendo tanto esse ano em função dos lockdowns e tal, da redução da circulação de gente em ambientes, em ruas e shoppings e que precisam de recursos de e-commerce para poder continuar a sobreviver e que precisam de ajuda. tem espaço para outras emilabs especificamente para esse tema, certamente tem muita gente já fazendo isso, mas certamente tem mais espaço e novos modelos, novos modelos para que ajudar essas pessoas inclusive a encontrar novas audiências, porque não dá para ficar no mesmo. Então, eu vejo muito espaço para cross-sell também, coisas que nascem em um país e que podem ser interessantes em outro. A gente já vê a Amazon fazendo esse tipo de coisa com as lojas globais, que o Bruno foi um dos professores. Então, tem bastante pantamanga para a gente trabalhar. E, novamente, eu estou muito animado, muito otimista, acho que tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente transformar e muitos desafios. Tem desafio para tornar, graças a Deus. É isso aí. Alexandre Ribemboin, queria te agradecer imensamente. É sempre um alimento fantástico para a cabeça e para ampliar a visão. É sempre muito bom para refletir. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Vou deixar uma mensagem para o pessoal. Legal. Bruno, maior prazer. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. Estamos aí. O mentor Alexandre está à disposição. Sem dúvida. Beleza. Obrigado, tá? Valeu, cara. Um abraço para vocês. Tchau, valeu. Tchau, tchau.